Música É o que acontece com a menúcia Música 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 Que coisa, mas tem que dizer que é vindo... Olha, mano. Tira uma aí, seu Claudinei. Esse é o Claudinei. Pode ser. Dói em cima da casa ali, ó. Vocês viram que absurdo, ó. Tanta pedra, meu irmão. Ó o ônibus, ó. Não consegue nem andar. Ó o ônibus. Ó o ônibus. Ó a moto, hein? Quase caindo. Olha a calçada aqui, olha a situação que ficou a casa do homem aqui, terrível, tem quase um metro de pedra aqui dentro. Olha a parte do muro aqui, está cheio de pedra, dá quase um metro de pedra. O pessoal não consegue nem andar quase. Olha a casa, quase caiu, olha o pessoal tudo desesperado, olha a mulher chorando lá, quebrou até o fogão dela. Olha a casa, quase caiu a casa. Olha o Nino chorando lá. Está chorando rapaz. Oi Chico, oi Chico. Olha a mulher, quase carinho daí. Mário, um pouco lá entrei, a segunda era grande, que bateu com tudo na minha cabeça. Agora é 5 horas da tarde, parece escuro. A mulher que não caiu, né Chico. Está chorando. O que tu faz? Olha a mulher, as mochinhas de saudade nem estão sabendo, Mário. Mário, a Beste está lá. Beste, quer que não chora, Nina. Você está viva agora. Está de pedra até o joelho. Olha o Chico. Olha o Chico. Olha o Chico, já está cozido. Ele vai cair no meio da pedra e vai morrer congelado. Vai morrer congelado. Não vai cair no meio da pedra, Chico. Já está cozido. A gente vai cair no meio da pedra. Tem a gente da pedra. Eu te venho aqui na região. Eu te venho aqui no meio, Mário, todos. A gente vai cair no meio da pedra. Ah, já está derretendo. Lá, outro lado, lá. Tem um monte lá. Lá, tem um monte lá, ó Chico, ó Mário. Aí o público, o bonito tudo, olha. O que vocêくerem, porque eles vão... O barulho é demais, Mário. Quase um metro de pedra. Mário, o barulho é demais. Valéria, vem ficar com a criança aqui um pouco. Ó, Valéria e a Vanessa. Paulinho, eu lembrei esse pequeno silbo, Paulinho. Eu também. Não vai sujar. Tá bom. Paulinho, se vai cozinhar. Mas não quebrou a telha aí. Ai, 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 meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Caetano. Tá feio aí, né? Café aí, né? Vai ficar doento, Caetano. Vai ficar doento, Caetano. Vamos lá. Tá feio aí. Tchau. Tá feio aí. Tá feio aí. Tá feio aí. Tá feio aí, né? O carrinho caiu na pedra. 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 O carrinho caiu na pedra.